E voltamos com mais... Napoleão! Nós vamos estar tomando essa pequena cidade dos otomanos aqui. E decidiram declarar guerra contra nós no final do episódio passado, né? Eu tô usando um exército de milícias aqui, eu espero que eles se deem bem. Esses aqui são mais nível alto, essas milícias aqui. Esse é o décimo regimento, rapaz. Vamos lá. Se a gente não conseguir tomar a cidade dos otomanos ou segurar a cidade por muito tempo, a gente vai ter que entrar em guerra com eles inevitavelmente. A gente vai ter que ir pra cima deles em algum momento. Em algum momento a gente vai ter que matar os caras, acabar com eles por definitivo, antes de destruir a Rússia. Talvez causar um pouquinho de dano neles antes de destruir a Rússia, não sei. Seja o necessário apenas. Necessário. Somente o necessário. Vamos vir pra cá com o cavalo. Os caras da cimitarra vieram pra cá, ó. População armada. Vamos vir pra cá enquanto nossas milícias... É tudo milícia do outro lado também, cara. A gente dá conta. O foda é perder uma cidade pra eles, estando tão longe de reforços. Isso é um problema. Atira, corre pra cá. Corre pra cá pra não perder a cavalaria. Eles viraram de costa, cara. Os otomanos viraram de costa. Eles se ferraram aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Se aproxima. Atira, desgraça. Pronto. Tá matando aqui o general dos caras já. Pronto. 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 E aí E aí E aí Eita, cacete. Sai, 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 sai. Não, maluco. O cavalo tá tudo torto, indo pro lado errado. Recua pra não morrer, desgraça. Agora... Agora mata eles aqui quando eles estiverem chegando. Atira! Vamos pra cima! Ah, morreu tudo já. Beleza, vai atrás aqui. Vai atrás aqui, porque esses caras vão voltar, provavelmente. Infanterias! O rapaz! Eu espero não perder meu general no processo, né? O general é só uma unidade que ficou de quebra-galho, mas tá tudo bem. Beleza, ganhamos aqui. Um bando de milícias tomaram a cidade de um bando de milícias do Império Otomano. Preocupa! Dá pra recrutar uns fuzileiros aqui. Não é o que eu quero. Fazer um forte de estrela talvez seja interessante. Pra impedir o avanço otomano, mas aqui é que tá o problema. Aqui vai ter um ataque deles aqui nessa região. Como é que eu faço? Napoleão já se curou aqui. Talvez eu devesse tomar essa cidade deles aqui. Ou destruir essa cidade da Rússia aqui. Vamos lá. Eu vou auto-resolver. Não preciso lutar. Só tem população armada, cara. GG. Não quebrou nada aqui. Tá saindo fumacinha, mas não quebrou nada. Beleza, vamos ficar aqui em Podolia o tempo que for necessário. Eu ia subir por aqui, né? Por Kiev. Depois Belgorod. Então tá tudo bem. Se a gente perder aqui em cima, não tem problema. A gente pode mandar um exército... Pra essa direção aqui, pra tentar atrasar os caras. Não sei. O problema é perder de vez a província. Se eu sair, vai ter briga aqui? Acho que eu vou ter que isentar de taxas aqui, né? Olha, não precisa isentar. Eu não acredito que vai ter guerra aqui... De qualquer maneira. Vamos vir pra cá, pra esse centro industrial aqui, que eles vão ter que atacar a gente. Vindo pra cá, eles vão ser obrigados a atacar a gente, esse centro industrial aqui. Hum, talvez eu deva vir direto pra cá. Deixa eu ver como é que tá. Não vai ter revolta, então talvez eu deva vir direto pra cá. Tem algum exército aqui? Tem um exército... Tem um exército da Rússia aqui, cara. Dá pra assassinar, sabotar. Eita, gente detectado. Maldito. Beleza, a gente tá mais próximo de... East Prussia a cada hora, né? A cada passo que a gente dá, a gente tá mais próximo de tomar... A região deles aqui. Vou me infiltrar no navio deles aqui, será? Consegui. Meu espião se infiltrou. Isso é um exército? Maluco! Tem um exército dos britânicos aqui na minha cidade agora. Ferrou. Eu tô ferrado, tá? Ó. Vamos pra Paris. Junta todo mundo aqui em Paris. Pra tentar tomar... Cara, a gente vai perder. Eu tô pensando aqui. A gente vai tomar a sua se esses caras chegarem a Paris. Vou mover todo mundo que eu posso pra cá. Pronto. Fechei o porto deles aqui. Eles não ganham mais dinheiro. Eu acho que esse exército aqui... É fraco, mas ele é o suficiente pra tomar alguma coisa. Eles têm... Milícias, footline, eles têm Highlanders. Caramba, como é que eu vou defender esse troço? Vamos vir pra cá, pra Paris. Vai ser tipo um exército só de milícias em Paris. Pra tentar defender a região. Porque fora isso, eu não tenho o que fazer, cara. O negócio agora é passar o turno e dar uma orada, né? Ave Maria, cheia de graça. Vamos lá. Eu não vou me render. Fomos atacados por eles. Mosqueteiros, canhões... Vamos lutar, vai. Vamos lá. Eu não pretendo ir pra cima dos caras tão fácil assim. Acho que é melhor... Esperar eles virem pra cima da gente. Enquanto a gente mete uns tiros aqui. Nossa, esses fuzileiros vão tudo morrer aqui. Tchau. Sir, sir, nosso general está sob ataca. Meu Deus do céu. Eu tinha me esquecido, cara. Eu tinha me esquecido disso. Vou vir pra frente aqui. Vou continuar mirando lá atrás com o... Com a minha... O meu canhão aqui. Vem pra cá. Cadê o general? Tá funcionando aqui, cara. Os canhões aqui. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os caras conseguiram passar aqui, cara Nossa, peraí Tem uma cavala aí enchendo o nosso saco Oh, que porra é essa, velho? Ficou uma bagunça aqui, cara Atira nos caras aqui Boa, consegui Eu não acredito que eu consegui, mas eu consegui Os caras são bem fortes Não são invencíveis, mas são fortes Cadê meu general? Jogar o general ali em cima pra ele bater Não é uma boa ideia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Caramba, doido Conseguimos Padrão de qualidade de batalha, hein, ó Só subiu Putz, agora vem o segundo exército Vamos ter que recuar Que isso, doido? Mataram um general nosso aqui Hum, vamos ter que recuar Nosso general foi morto por circunstâncias esquisitas aqui Nós temos dois prédios aqui sob cerco Que a gente tem que resolver Mas primeiro, vamos escolher um general aqui pra liderar Esse cara aqui Pronto Enquanto a gente Pensa no que vai fazer aqui Mais um chassé Não, peraí, doido Mais um chassé Mais um fuzileiro E mais uma Dessa cavalaria De atirar é bom também Vamos lá A Prússia E a Rússia Estão na deles aqui Vamos tomar essa cidade aqui Deixa eu só continuar o cerco Tem dois cercos pra gente fazer O Império Otomano Ele Pegou pra ele Dois territórios nossos aqui Vamos pegar os cavalos aqui Mais esses caras aqui E vamos vir pra cá Pra cima Porque os Os caras estão Estão fazendo o cerco Bem aqui E eles vão acabar com a gente aqui Eu acho que dá pra se defender Se eu pegar tudo que tem em Paris Se eu pegar tudo que tem em Paris Atacar Eu consigo Droga Maluco Nem assim Nem assim Tem como Nem desse jeito Tem como, cara Se eu der alto Resolver Quantos eles perdem Foi uma derrota Óbvio Morreu alguns Do lado dele Morreu um pessoal Do lado dele ali também Merda Vamos recrutar Só uns fuzileiros Aqui, mano Não tem muito Pra fazer aqui, né Agora que eu tô pensando O que eu vou fazer aqui Tipo Não tem Eu não tenho muito Muitas esperanças aqui Os ingleses vão atacar a gente Com tudo que eles têm aqui Deixa eu ver meu agente aqui Assassinato Será que eu consigo matar o general deles? Agente detectado Merda, hein? Não tem o que fazer não, cara Esse assentamento aqui é deles É deles Perdemos uma região aqui Agora eles vão se curar Fudeu Tipo Fudeu Fudeu Legal Vamos ter que ter um exército novo Pra acabar com esses malucos aqui Aqui a gente tá recrutando Não sei se vai rolar Se eles tomarem Paris Fudeu, né Acabou Vamos ver o Império Otomano agora Aqui embaixo Fez um cerco Bem aqui Esse aqui não tem como defender não É impossível Eu até posso tentar chegar aqui Né Vamos lá Isenta de taxa essa merda aqui Pra não revoltar Quase barracas Próximo túnel Eu até consigo chegar aqui Nas costas do cara Mas tomar ali eu não consigo Morre Volta pra cá Eu não posso, cara Eu não posso só sair daqui Que merda, cara Eu tô meio... Eu tô preso aqui Vamos lá Vamos acabar com a Prússia Simbora, mano Larga os canhões aqui na colina E tenta lutar com os caras aqui, né Pelo fato da gente ter canhão e eles não Quer dizer, eles até tem canhão, né Pelo fato da gente ter canhão aqui ajudando Eles vão ter que sair de lá Eita, que a gente acertou fogo amigo aqui Mas não tem problema, não Tem problema acertar fogo amigo aqui, não Maluco Friendly Fire De onde saiu essa cavalaria aqui? Beleza, a formação de quadrado aqui pegou o cara Essa cavalaria aqui vai morrer Eu não tenho o que fazer Não tenho o que fazer Bem, gente João Cara de dano Entrazo Eita major granted, senhor Eita major Tambro Maluco! Saiu caro pra ele sair da cidade, né? Nossa, canhão tá matando tudo aqui, cara. Maluco! o maluco e os caras foram simplesmente dizimados aqui nessa tentativa burra de nos atacar aqui E aí E aí E aí E aí e em reforços russos vindo por ali é mas sinceramente acho que eles não vão ser problema aqueles russos vindo ali Esse foi o combate em que os canhões os canhões brilharam galera e vamos lá pega aqui todo mundo eu acho que alinhar todo mundo aqui tá bom que os os e os russos estão vindo ali E aí E aí E aí E aí Meu amigo o canhão tá devastando os caras aqui A glória é a vitória, senhor E aí E aí Canhão em cima da colina é a melhor estratégia que tem no jogo Não tem outra melhor Muitos tiros Vamos lá, marcha 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 É, aqui a gente não acerta mais, né Aqui tá difícil de acertar os caras Vou mirar Vou mirar lá Minha cavalaria tá Tá meio doida aqui, né Parou de andar Acho que eu vou fazer a cavalaria descansar aqui Vai descansar aqui um pouquinho Esses russos aqui não vão dar trabalho não É aí presidenta GG, mano Conseguimos fazer um uso foda da cavalaria Nesse episódio aqui, né Pronto, mata aqui Acho que agora eu vou recuar, né Recua, cavalaria A gente charge, recua, charge, recua O canhão ainda está atirando nos caras, mano Vamos mirar ali Eu acho que a gente consegue acertar Morre da... Só sobrou esses caras aqui O general dos caras está parado aqui Olha isso, cara Olha que covardia Eu tenho que vir até... E... Matar o general dos caras Eu vou mandar meus chesers aqui Melhor coisa que eu faço Vamos lá Vamos lá, cheser Vamos meter tiro nos caras aqui Pronto Já morre todo mundo Botamos o general para fugir Acabou O cara ficou aqui no fundo, cara Quem é que faz isso? GG É nossa Agora é o seguinte Parte do nosso avanço tem que parar Simples assim A gente tem que parar Porque senão a gente não consegue defender Do Império Britânico Que está fazendo essa ofensiva Nojenta aqui no nosso território A gente simplesmente não consegue se defender dos caras Eles estão do lado de Paris Do lado de Paris Eles vão acabar com a gente, mano Esse exército deles fraquinho Vai acabar com a gente Simbora Não tem mais o que fazer Vamos só passar o turno E depois acabar com os otomanos aqui Ou Napoleon está... Napoleon está tranquilo aqui Vamos lá Deixa eu ver a tecnologia como é que está Beleza, está pesquisando Não tem o que fazer aqui Eu até conseguiria vencer esse exército Com uma guarnição fraca, né Mas eu não tenho como Malditos otomanos, cara Rebelião em Brandenburg Sério? Por quê? Caramba, velho Vou ter que voltar Nossa Nossa, cara Ferrou Nossa Ferrou bonito Essa rebelião aqui Em Brandenburg Acabou bonito comigo Vem pra cá Cara Tudo que vocês podem imaginar De ruim Está acontecendo Tipo Tipo Eu acho que já está na hora De tomar East Prussia, né Vamos sabotar esse exército aqui Se eu morrer, morri Não foi Sabota Caralho Só fracasso Só fracasso A sabotagem Vamos tomar East Prussia Pra gente Não tem ninguém A cidade é minha Estamos mais próximos De tomar West Prussia No próximo turno Aqui tem como Recrutar um exército bom Rebelião Essa rebelião Vai me quebrar, cara Essa rebelião Me quebrou Todas as pernas Possíveis Vamos fazer Uma Drill Spool Aqui Talvez eu deva Fazer um exército Aqui pra E mandar pra outro lugar Beleza Aqui tem um pequeno Exército dos otomanos Aqui Desgraçado Olha isso, cara Eu não consigo Ah, mano Vamos tomar Essa região aqui Vamos tentar Sabotar aqui Assassinar A gente detectado Não assassinou ninguém Sacanagem, mano Esse exército Da Prussia Da Rússia É fraco Acho que eu vou Auto-resolver aqui É fraco É fraquinho Pronto Correu Acabou Seguinte Vou ter que avançar Por aqui E tomar os territórios Dos caras Eu tô tentando avançar Devagar Ao mesmo tempo Que eu mantenho O que eu tenho E tá impossível Tá tipo Muito difícil De manter O que eu conseguir E avançar Tá horrível Pelo menos Eu consegui tomar Aquela região ali Cadê os britânicos Estão parados Aqui ainda Os british Ainda não resolveram Me atacar Enquanto isso Eu tô fazendo Um exército aqui Que vai conterar O ataque deles Cadê meu agente Assassino, cara Agente executado Meu Deus do céu Todos os meus espiões Fracassaram Os meus espiões Não são demais Galera Meus espiões Não são demais Ai, ai, ai Acho que eu vou ter Que passar o turno Mais uma vez Até a gente ter Um exército Pra defender Alguma coisa Ou a gente volta Pra cá Com esse pessoal Aqui Qual que é a maior Ameaça Eu acho que Berlim É uma capital Que a gente não pode perder Então volta pra cá Esse pessoal aqui Pra gente poder Defender Berlim Senão a gente vai perder Berlim É, mano Complicou aqui O caldo engrossou Aqui, mano Império Otomano Sabotou a gente Será que a gente Consegue fazer paz? Eles são aliados Da Rússia E da Grã-Bretanha Paz pro Império Otomano Filho da mãe, cara Não quer, não Ele me odeia Desgraçado Ele diz que A minha proposta Profana o ar Que ele respira Vão Os portugueses Nos odeiam também Não tem o que fazer Meu irmão Tá Tamo num Num tag spot Aqui Tá apertado Aqui pra gente Tá ficando Apertado Vamos só Passar o turno Aqui E rezar Pra esses Otomanos Atacarem a gente Aqui Sem um exército Grande E a gente Ganhar deles Porque se vier com Exército Com exército Grande Fudeu Não tem o que fazer Cara Vamos passar Atacaram a gente Com dois exércitos Cara A gente Não tem condições De vencer Essa batalha Sendo muito Sincero Com vocês Talvez a gente Até consiga Vencer Sendo muito Sincero Deixa eu ver Aqui Cara Dá pra vencer Vamos salvar Se a gente Jogar bem Com a cavalaria A gente ganha Vamos lá O que que eu tava Pensando Da minha cabeça Cara Não tem como Ganhar de dois exércitos Ao mesmo tempo Um só Eu ganhava Dois não Aqui A gente vai perder Também Olha só Berlim Vai ser tomada Pelos nossos inimigos Ou não Vamos salvar Vamos lá Eu não sei De onde virão Os inimigos Nossos reforços Estão vindo por aqui Se eu conseguir Segurar O máximo De tempo Possível Eu Tô virado Pro lado errado Com o canhão Cara Puta merda Canhão Sem condições Olha isso O que que eu faço Aqui agora Bom Eu tô protegido O canhão Se eles vierem Pra cá Que é mais ou menos Era o meu plano Pegar eles Aqui na frente Eu ganhava Dos filha da puta Agora eu vou ter Que esperar Os caras chegarem Aqui Minha Minha defesa Aqui Os russars Os lances No caso Pra me defender Agora os caras Começaram a vir Pra cima Em quem a gente Vai atirar Hein Não tem muita Escolha Aqui A gente consegue Ganhar Aqui Quadrado Vamos guardar A cavalaria Para os momentos Que mais precisar Aqui Eles vão ter Que vir pra cima Eles vão apanhar Ué cadê Cadê a cavalaria Que não chega aqui Não vai vir pra cima Não mano Olha isso cara O cara não vem Eu fiz a formação De quadrado Ele peidou Ele ficou com medo Olha isso Faz a formação De quadrado De novo Agora eles vão morrer Conseguir 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 Não pode deixar essas casas serem destruídas, cara. Vamos matar aqueles canhões ali. Senão essa casa aqui onde a gente tá abrigado vai ser destruída. 40% de dano já, cara. Mata logo. Mata esses russars. Mata logo. A casa tá sendo destruída. A casa vai ser destruída, cara. Não adianta. 50% dá tempo de defender aqui ainda. Esses caras não tão atirando não, velho. Atira aqui, porra. Vou meter tirão de 12 aqui com o canhão. Vai matar todo mundo aqui. Boa, conseguimos, cara. Comparível que encresça, a gente conseguiu. Eu acho que esses caras aqui vão morrer aqui dentro, se a gente não tirar eles. Eu não tô acreditando, cara. Que a gente tá segurando isso aqui por tanto tempo. E aí? 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 Isso dá uma agonia, cara. Dá uma agonia nesses caras que não atira, velho. Eu vou matar o cara. Eu vou matar o comandante dos caras aqui. Hummm, toma! Meu amigo, a melhor estratégia venceu galera, para de atirar canhão, conseguimos, ai cara, a melhor estratégia vence, haha, construímos um prédio aqui, avançamos a tecnologia, recrutamos um monte de soldados que vão nos ajudar na defesa da região tomada pelos british, destrói aqui, acaba com esses caras aqui, sai daqui, que bom galera, eu vou encerrar por aqui, destruíram meu mercado, destruíram tudo, destruíram minha economia cara, os caras são muito filha da puta, bom, vejo vocês no próximo episódio tá, a gente quase ganhou aqui ó, contra o Império Otomano, desfilho da mãe, vamos fugir e no próximo episódio eu vejo vocês, tchau!